É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Vai, 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 vai PNT Dão, 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 dão Da pra quem não parece tu tá naquele som Dão, 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 dão E logo manapinho aqui fez um podía de pau Dão, 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 dão A joelha se vê para eu, foi zoom, Esther A joelha te prepara e faz um doque de pão Na xereca, na xereca vai tomar Reflexionando a xota, por cima da minha pica vai jogando a xota Reflexionando a xota, por cima da minha pica o toruca adora Reflexionando a xota, por cima da minha pica vai jogando a xota Reflexionando a xota, por cima da minha pica o toruca adora P.M.P. 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 A joelha te prepara e faz um doque de pão Toma aqui, toma, 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 toma aça Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma que, toma que, toma, 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 tá Toma que, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Reflexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Reflexionando a xota Por cima da minha pica o touroca adora Reflexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Reflexionando a xota Por cima da minha pica o touroca adora